As vezes me pergunto sim Eu fico feliz em ter você Se eu saber te esquecer Passa um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mas que uma história pra viver O tempo parece dizer Não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Não me deixe mais O que eu te quero é alguém E Deus que eu sinto Ouço sua voz É uma alegria Tanto de mim faz moradia Me dá tanto que hoje Sobre a pele Te levo sempre em meu olhar Não canso de te procurar Entre meus lágrimas Sinto a falta de você E se profundamente meu Pra que pensar que existe a Deus Não, não me deixe mais Nunca me deixe Já não preciso nem dizer O quanto eu me apaixonei Nunca me deixe mais Nunca me deixe E vou dizer E vou dizer Porque Se existe o céu Você sempre Você sempre será Inesquecível Para amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não, não. Não, não me deixe mais Nunca me deixe Inesquecível é você Digo então mais uma vez Não, não me deixe mais Nunca me deixe Não, não me deixe mais Nunca me deixe Já não preciso nem dizer Quando eu me apaixonei Não, não me deixe mais Nunca me deixe Se eu não tiver você Agora sempre vai estar Preso nos olhos Inesquecível em mim